E aí pessoal, tudo bem com você? Espero que sim, por aqui tá tudo tranquilo. Se é a primeira vez por aqui, esse é o canal Agape Multimídia, muito prazer. Meu nome é Fábio Maldonado e imagina aquela situação onde você tem uma live ou tem um evento pra realizar e o seu computador já tá sendo usado ali pra transmissão ao vivo ou pra uma gravação e você precisa criar um conteúdo como uma introdução ou uma chamada de última hora. Fica tranquilo que dá pra resolver esse problema usando o seu celular pra editar um vídeo completo, usando o aplicativo Filmora Go, que é um editor de vídeos completo para celular. Do mesmo jeito que você já viu um review aqui do Filmora para PC, você também consegue editar vídeos completos usando somente o teu celular. E é mais fácil do que você imagina, pessoal. Eu preparei aqui esse tutorial rapidão pra te mostrar uma introdução que eu fiz pra uma chamada de início de live que você pode gravar aí em 720, 1080, 4K. É claro que todos os links eu vou deixar na descrição aqui pra você acessar mais rápido. E mais rápido do que esses links, pessoal, é o seu like, porque eu sei que você vai deixar o like aqui da confiança. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. E vamos nessa! Bom, pessoal, já me preparei aqui, como você pode ver. Meu celular já tá aqui na mesa pra começar as edições. E aqui do lado eu vou deixar também a telinha de tudo que eu estiver fazendo aqui no celular, aqui no programa do Filmora Go, pra vocês acompanharem, ok? Já tô aqui também na App Store, onde você pode fazer o download. É claro que ele tem sim uma versão gratuita pra você testar e também uma versão paga. Essa diferença entre a versão gratuita e a versão paga eu vou deixar pra falar mais pro final do vídeo. Feito o download aqui, eu vou abrir o programa. E essa é a interface que a gente vê de primeira, tá? Onde ele já dá alguns modelos prontos pra você poder editar esses modelos aqui, seguir o exemplo desses modelos, por exemplo, onde você tem diversos tipos. Tanto os modelos já na horizontal, tá? 16x9, quanto os vídeos 9x16, que é na vertical. Pra você usar aí no Instagram, TikTok e muito mais. No nosso caso a gente vai fazer um vídeo então, 16x9, um vídeo na horizontal, pra gente aproveitar ele lá no OBS, na nossa transmissão ao vivo. E ao invés de escolher um modelo, pessoal, que eu sei que tem vários legais aqui, eu quero começar uma edição do zero. Pra isso é só a gente clicar aqui em criar. Ele vai abrir aqui a sua galeria de fotos. Eu vou escolher então os vídeos que eu quero usar, vou selecionar e já mostro pra vocês. Pronto, já selecionei aqui os meus vídeos, vou clicar aqui no botão importar. Olha aí, agora que ele já importou, pode ver que ele já colocou todos os vídeos na timeline. Então assim como ele funciona no aplicativo pra PC, ele também funciona aqui no celular. Se você não viu, eu já fiz um review do Filmora também pra PC, vou deixar passando no card aqui pra você ver depois. Então sim, nós temos aqui uma linha do tempo, olha só, pra você poder mexer em cada um dos vídeos que você importou. Então aqui em cima nós temos o preview, é só dar o play aqui pra você ter uma prévia de tudo que tá acontecendo. Nós temos aqui embaixo as ferramentas, onde a gente vai encontrar um monte de opções que vamos passear por algumas delas. E aqui no meio, a linha do tempo, como eu já mostrei pra vocês. Se você lembrar de adicionar mais algum arquivo, é bem fácil. Só clicar aqui no mais, olha só, que ele abre a galeria de fotos de novo pra você selecionar os seus arquivos. No caso eu já selecionei os que eu queria, olha só, no caso eu quero que esse vídeo aqui seja o primeiro vídeo, tá? Então eu vou tá aqui selecionando ele, então eu vou clicar e segurar, tá? Aqui com o dedo, olha só, ele coloca todos os videozinhos em quadradinhos, onde você pode reorganizar a posição deles. Vou colocar ele aqui em primeiro lugar e eu vou recortar ele. Pra recortar, pessoal, simples, só selecionar aqui o vídeo. Você pode vir aqui bem no início, onde tem esse risquinho branco, clicar e arrastar, ó. Você pode ver que você já vai recortando e vendo na prévia ali aonde que você tá recortando, olha só. Deixa eu voltar, eu quero que o vídeo comece bem aqui, ó, quando ele começa a se movimentar. Quando eu solto, pronto, já fez o recorte, vamos ver. Ótimo, vamos ver até onde esse vídeo vai. Eu quero que ele vá só até aqui. Então, vou selecionar ele novamente, abriram as ferramentas. Pode ver que ele tem mais um conjuntinho de ferramentas aqui em cima, pequenininho, que serve pra você poder recortar, apagar, tem várias ferramentas. Essa do meio aqui, no caso, se eu clicar, ele vai só dividir o arquivo. Se eu clicar nessa do lado, ele vai dividir e apagar o que tá pra esquerda. E se eu clicar nesse outro aqui do lado, como vocês estão vendo, ele vai recortar e apagar o que está na direita. Como eu não quero isso, eu quero só dividir por enquanto. Olha só, ele criou um recorte aqui, bem nessa parte. E digamos que sobrou esse cantinho aqui, eu poderia ter apagado, mas vamos selecionar e apagar manualmente pra vocês verem como funciona. Selecionei esse restinho de clipe que não interessa, vou clicar aqui na lixeirinha e pronto. Olha só, nós já temos um recorte daqui, passando pra esse. Vamos pro próximo vídeo. Quero que ele comece já nesse zoom aqui, então eu vou arrastar até essa parte. Olha só, focou o microfone, tá ótimo, não vou fazer recorte mais. Vou selecionar aqui um vídeo que eu tô falando, que seria esse vídeo aqui, e eu vou clicar em cima dele, segurar e eu vou arrastar, porque eu quero que ele seja o terceiro vídeo. Quero que ele fique exatamente no meio aqui do vídeo, tá? Vamos ver qual que é a parte que eu tô falando aqui. Olha só, eu errei aquela parte, então eu vou pegar e colocar nesse ponto aqui, ó. Lembrando, pessoal, que esse preview aqui, tá? Talvez ele não esteja na melhor qualidade possível, porque pra preview, a gente sabe, programa de edição de vídeo, ele mostra uma qualidade inferior ao resultado final depois que você exportar, ok? Mas, se você já quiser deixar as definições de vídeo prontas, você pode clicar aqui em cima na resolução, olha só. Eu quero que o meu vídeo final tenha 1080p, que ele seja Full HD, e também que ele trabalhe em 60fps. Vou clicar fora aqui, pra ele voltar, e pronto. A hora que eu exportar, já tá tudo configurado. Vou fazer um ponto de recorte aqui, só que, dessa vez eu vou clicar nesse ícone da esquerda, tá? Que ele vai apagar o que tiver do lado esquerdo. Ele não vai apagar todos os outros vídeos, tá, pessoal? Ele vai apagar só esse vídeo que eu tô editando aqui. No caso, olha só, pode ver que o que tinha pra esquerda desse vídeo selecionado foi apagado aonde está aqui a linha, nessa agulha da linha do tempo. Vamos ver? Olha só que legal. Vou parar bem nessa ponta aqui, e vou fazer o mesmo. Vou clicar só que agora do lado direito, pra ele fazer um recorte, e o que tiver do lado direito, descartar. Pronto. Eu vou continuar recortando, então, os arquivos de vídeo, pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, e já mostro pra vocês. Pronto, pessoal. Já fiz todos os recortes aqui, e ajeitei os vídeos do jeito, na posição aqui que eu achei melhor. Agora a gente vai colocar, então, alguns efeitos de transição entre esses vídeos, pra ficar bem legal. Pra fazer isso, é bem simples. Pode ver que ele já tem aqui um quadradinho, indicando a junção entre os dois vídeos. Então, eu vou clicar aqui em cima, e olha só, ele já vai mostrar várias transições bem legais pra gente. No caso aqui, tem as básicas, tem as de movimento, tem essa aqui de zoom, star transition, brush transition, tem vários modelinhos que você pode escolher. No caso, eu acho bem legal essas de motion, que dá um efeito muito bacana. No caso, eu vou escolher esse efeito aqui. Vamos ver como tá ficando? Olha que legal que ficou, cara. Mas eu só vou mudar a direção do motion, pra ficar mais legal. No caso, eu vou escolher pra esse lado aqui. Vamos ver? Isso. Até porque o próximo vídeo, ele já está movendo para a esquerda, então, a transição também tem que acompanhar esse movimento pra ficar bacana. Olha só, esse efeito de zoom aqui já ficou mais legal pra entrar. Eu falando ali, vamos ver como é que ficou? Deixa eu voltar aqui na linha do tempo, dar um play. Olha só, ficou bem legal. Pra saída, eu vou escolher uma outra transição. No caso aqui, pessoal, esse vídeo, ele tem um áudio de fundo e eu não quero que esses áudios de fundo apareçam no meu vídeo, tá? Até porque eu vou colocar uma música de fundo depois. Então, no caso, pra você tirar o volume dos vídeos que você gravou, é bem simples. Vou clicar aqui em cima do vídeo que eu não quero o volume. Olha só, clicar aqui na opção de volume, zerar ele, e você pode fazer esse em todos os outros que você não quer o áudio. Pronto, já zerei todos os volumes que me interessam, vou voltar aqui pra linha do tempo. E também, já coloquei as transições, na verdade, tá faltando duas transições, deixa eu completar. E olha só, pessoal, já fiz os recortes, já coloquei as transições, agora a gente vai colocar alguns efeitos pra ficar bem legal. Pra adicionar os efeitos, é bem simples, pessoal. Vou selecionar aqui, então, o meu primeiro vídeo aqui da sequência. Vou clicar aqui em velocidade, por exemplo, olha só. Você já tem alguns ajustes de velocidade. Ou seja, você pode acelerar ou deixar ele em câmera lenta. E o interessante é que a gente pode trabalhar com a aceleração total desse pedaço do vídeo, ou se clicar aqui na aba curva, a gente pode editar essa aceleração. Olha só que interessante. Por exemplo, eu vou escolher essa montagem aqui, olha só. Ele acelerou, deu uma câmera lenta ali e parou, tá? Se eu clicar em cima novamente, ele abre esse gráfico aqui que eu posso editar essas curvas. Então, olha só. Ele começa no tempo normal, acelera, e quando chega aqui nesse terceiro ponto, ele desacelera. Então, no caso, é só clicar em cima e segurar e que você pode arrastar. No caso, eu quero que ele só acelere e depois, quando chega no finalzinho, ele continue na reprodução normal. Tá? Vamos ver? Para dar aquele efeito quando a câmera distancia, ele acelera, mas depois volta ao normal. Achei bem legal. Só dar um OK aqui e pronto, já aplicou para o vídeo. Para esse segundo clipe, pessoal, eu quero reverter, então, que ele não vá nessa direção, mas que ele reverta aqui o playback dele. Então, eu vou selecionar, vou procurar aqui no menu até eu reverter. Olha só, encontrei aqui e ele está revertendo o vídeo. Vamos ver como é que ficou. Olha só, ele começa com o microfone e vai para a mesinha de corte aqui. exatamente o contrário do vídeo original. Deu certo, ficou legal, vamos lá. Essa é a parte que eu estou falando, então, não quero aplicar efeito de movimento, porque o pessoal tem que prestar atenção no que eu estou dizendo. Então, eu vou selecionar e, na verdade, eu vou aplicar alguns filtros para deixar a imagem mais legal. Olha só, vamos selecionar aqui filtro e a gente já tem alguns presets e algumas opções também que ele dá aqui para você selecionar. Vamos ver o que a gente tem aqui de opção. Olha só, gostei desse efeito aqui. se você quiser mexer nele também e você pode selecionar a intensidade desse filtro, você pode que ele não aplique todo o filtro, mas que ele coloque só um pouquinho, dependendo aqui da quantidade que você dosar ele. Feito aqui, aplicou o filtro de cor, pode dar um ok que já está pronto. Vamos ver como é que está ficando. Dá para a gente fazer várias alterações como você está vendo aqui. Olha a quantidade de opções de edição. Mas para o vídeo não ficar tão longo assim, pessoal, eu vou só fazer mais algumas alterações e exportar para a gente ver como está ficando. Bom, já que nesse vídeo aqui eu estou falando para se inscrever, deixar o like, vamos colocar então uma chamada para essa ação. Dá para a gente colocar uma imagem animada aqui igual a gente vê nos vídeos editados no YouTube. Olha só, eu vou clicar aqui em figurinha e a gente já tem algumas pré-definidas aqui que dá para usar. Se você quiser mais, pode ver que tem esse símbolo aqui da loja que quando você clica ele já tem uma loja com vários pacotes de figurinhas, de animações que você pode baixar. Nós temos aqui na aba do YouTube que eu posso pegar alguns já voltados para o YouTube. Olha aqui, esse para canais. Vamos ver o que a gente tem aqui. Olha que bacana tem esse aqui de se inscrever. Deixa eu clicar aqui em editar e olha só, ele já baixou aqui para mim. Pode ver que ele tem um símbolozinho ali em cima, uma coroazinha, significa que esse aqui é para o plano Pro. Então, se você tem a assinatura, você tem direito a baixar esses arquivinhos. senão, você vai ter que usar aqueles que ele já tem pré-definido aqui, ok? Olha só. Vamos escolher esse aqui mesmo, eu achei bem legalzinho para editar ele, é só clicar em cima, você pode clicar aqui no cantinho, aumentar o tamanho dele e também reposicionar. Vamos colocar ele num lugar melhorzinho para o pessoal ver. Vamos ver como é que está ficando? Vou dar um OK aqui. Pode ver que ele posicionou esse elemento aqui na timeline, vou colocar aqui no começo, dar um play. Olha só que interessante. Feitas essas alterações, pessoal, se você quiser colocar uma música de fundo, é fácil, você pode já escolher aqui a música, clicando aqui no ícone da música. Agora, se você quiser já exportar sem áudio, no caso, para as lives, eu uso sem áudio porque eu tenho a minha playlist aqui que eu toco já nas minhas lives, fica a teu critério. Se você quiser escolher, é só selecionar aqui em música, você já tem várias músicas aqui prontas para você usar, caso você tenha nos seus arquivos, nos meus arquivos aqui eu não tenho nenhuma alguma música aí sem direitos autorais, por exemplo, e usar aqui no seu projeto. Eu não vou colocar aqui alguma música no YouTube, pessoal, porque eu não sei como o YouTube vai se comportar com essas músicas, se vai dar direitos autorais ou não. O YouTube, a gente nunca sabe, né? Então, tem esse recurso e você pode usar, ok? Tudo pronto aqui com o meu arquivo, pessoal, para exportar é a coisa mais fácil do mundo. É só você vir aqui no botão exportar, olha só, você escolhe entre 720 e 1080 ou, se você tiver com a assinatura você pode exportar até 4K. Então, o seu projeto pode usar arquivos até 4K e você vai exportar nessa resolução sem problema nenhum. Eu vou exportar aqui em Full HD mesmo e pronto, olha só, com o arquivo pronto a gente pode já ver uma prévia aqui de como ele ficou, olha só, você pode já compartilhar aqui no YouTube, Facebook. Enquanto você aguarda aí, não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal. Já pega o conselho aí, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, ok? Olha só, com o vídeo pronto, você pode simplesmente salvar ele, tá? Pode clicar aqui em salvar vídeo, você já vai ter ele salvo no teu celular para você transferir para o PC e usar aí na sua transmissão ou usar ele nas suas redes sociais. Bom, como eu prometi, pessoal, no final do vídeo eu ia falar aqui sobre a licença do FilmoraGo que você tem 3 dias gratuitos para contas novas para você desfrutar aí de todas as ferramentas que o aplicativo tem. Lembrando que eles vão colocar uma marca d'água no final do vídeo caso você queira exportar esse vídeo sem a assinatura. E fica tranquilo, pessoal, essa assinatura é bem em conta, principalmente se você vai criar conteúdos aí o ano todo. Se você dividir aí por mês vai ver que é muito baixo o valor. E eles têm também uma biblioteca bem grande aí que justifica os valores cobrados e também a qualidade dos vídeos e da exportação. Você vai perceber que vale a pena adquirir essa licença. Lembrando mais uma vez que os links eu vou deixar na descrição aqui para você acessar. Se você ainda não deixou o like, pessoal, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho